A brechinha do banheiro te vê sem sutiã Mas eu te perdo, tá descargadado até de manhã Mas eu tô vivendo, se tem um tipo, vem a invadir A pessoa se eu te invadir, eu vou pro mundo E você tem as pernas de que imagina Tu já pensou, eu me canto Pra tirar de dentro, a mão, me amada Não adianta disfarçar que não me quer Sei qual é a tua, dá pra ver o que cê quer Pegar minha, que garota tentação E brinquei cincada, te mordi um pouco Não adianta disfarçar que não me quer Pra tirar de dentro, a bebida, a bebida, eu já não Vou te deixar de uma música, eu te perdoa Um monte de prazer, quero esconder pra gente Não adianta disfarçar que não me quer Pra tirar de dentro, a bebida, a bebida, eu já não Não vou te deixar de uma música, eu te perdoa Um monte de prazer, quero contar pra gente Fazer A melada é o dia do banheiro, eu te lembro que eu senti Se eu te pego, tá ligada, vou até aqui no banheiro Só se tu me sentem, tipo, venha aí, mas Tá pensando se eu te invado, eu vou no túmulo Todas as minhas casas, fico imaginando Já penso, ó, que eu me santo Se eu te adianto, já não me sinto Sem a dieta disfarça que não me quer Não tem como é a culpa da Brasileira, não me sinto Se eu me engajar, que garota, tentação Que fique nesse carro, o DJ que lutou Vou me perder a cara, seu batom Traga a beleza, teu vinho e seu tionom Vou te deixar a sua boca, eu te amo Vou te dar pra você, eu te prometo Vou me perder a cara, seu batom Vai me apedir, vai me apedir, canção não Vou te deixar de uma luta, este é um lugar Vou te dar prazer, vou te fazer Vou te deixar de uma luta, vou te dar prazer